O Grupo de Média Arte Digital desenvolve a sua atividade essencialmente em turno de três eixos. O primeiro relaciona-se diretamente com o doutoramento da Média Arte Digital, uma vez que todos os investigadores que estão nas gênesis do grupo são também docentes do próprio doutoramento. O segundo eixo em turno dos projetos de investigação, e aqui sim temos uma diversidade também grande que espelha a diversidade de interesses dos mesmos grupos. E o terceiro tem a ver com a participação e organização de encontros artísticos e científicos. A maneira como a nossa atividade acaba por atravessar também as áreas da arte e da comunicação é um reflexo na natureza transdisciplinar da própria Média Arte Digital. E por outro lado, uma vez que muitos dos projetos têm também cariz artivista, podemos dizer que nós praticamente endereçamos muitas áreas que têm impacto social. Média Arte Digital Média Arte Digital Média Arte Digital